A Jornada Mundial da Juventude é sempre uma grande festa da fé, uma peregrinação com os jovens convocados por Jesus Cristo. O que mais marcou foi a peregrinação dos símbolos aqui na Arquidiocese de Braga, depois o acolhimento dos muitos jovens antes de irmos para Lisboa. Em Lisboa, todo o programa da Jornada Mundial da Juventude, sobretudo, de modo especial, o grande silêncio na noite da Vigília, de 5 para 6 de agosto de 2023, que é inesquecível e tão marcante. Nós fomos, sobretudo, aqueles que acolhemos, os que vieram de outros países, de outras línguas e culturas, e provavelmente aquela experiência de encontro, de silêncio, de relação, não foi como aquela que acontece quando vamos a outro país participar na Jornada Mundial da Juventude. E por isso é preciso dar tempo ao tempo para que o fruto surja em abundância.